Gente, o dia dos namorados está chegando, eu decidi presentear a Giovana com uma aliança mais sofisticada. Pode falar o nome? Não, deixa eu chegar na loja. Gente, cuidado. Eu vou fazer até uma apostinha aqui pra ver se não paga logo na hora. A própria roleta não paga, porque a roleta só andou me salvando. Qualquer dívida que eu faço, eu faço uma jogada e consigo pagar. Então, chegando na loja, meu Deus. Não sei pra que fui inventar isso. Não sei se é fazer isso. Tenho certeza, você merece. Eu mereço mesmo. Você não merece. Mas ainda é boa, acha a brincadeira? Claro. Gostei do brinco, eu não falei, leva mais. Obrigada. A loja, pra vocês terem ideia que a loja é... Passei mil anos pedindo isso. A loja é no terceiro físico? Então, deve ser a mais cara, né? Meu Deus, por que eu fui inventar essa surpresa? Confere uma bolsa do valor que vai ser ou... Eu prefiro alianças melhor que você não combinasse. É que eu já tenho uma pedrinha espalhosa que eu já tenho. Eu já tô falando o nome? Meu Deus. Tem nada, não. Já descobri, a gente já tá na frente, é o momento, viu? Olha como é linda o filme aí. Olha o filme aí. Mas você falou que era 200 reais, né? Vai, né? Tudo bom? Só esse reloginho? 2.300? É. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí a gente vai ficar. Gente, olha por aqui. Esse feito lindo aqui. 5 mil, 490 reais. A gente não está no lugar certo. Estamos no lugar certíssimo. Aqui, vamos pra combinar. Aí, também, já pega o que? Ah, eu tenho um dessa. A minha é dessa. Esse, eu acho que é desse. Não, a minha é esse. Esse. Mas, desculpa, no latão. Não, pois é... Lindo, viu, véi? A cega fica brilhando, ó, véi. Não, eu não tenho muita dessa como, dessa normal? Não. E quanto é um desse? Não, o quê? Quanto é? Esse tá... 753. Ah, leva. Eu pensei que era milhões. Eu já vim preparado com mais de não sei quanto. Pô, lindo, vai ficar lindo, véi. E o aparador também. Vem junto, o aparador? Vai junto. A gente viu, gente, a pressão tava mais cara, não foi? Que louca! Então, gente, vamos lá fazer a postinha pra pagar... Pra pagar a aliança, viu? Eu só vou assim. Não, aqui não é qualquer aliança, não, mamão. Aqui é um cristal e sororão. Mas aqui, compra e a aliança tá pagando, viu? Ó lá. Mandou o sinal. Hoje eu vou lançar três grupos por R$97. Bora, para logo. Dá uma sedada com essa boladinha ficar girando, viu? Caiu. Caiu, caiu. Caiu. Caiu, já foi. Ó, ó. Ó pro quanto vai. Ó lá. Deu ruim, R$10.500. Vem com o grupo. Vamos pagar agora. E eu agora vou ganhar um cristal e sororão. Vamos pagar agora. Que ficou uma parador. Gente, olha o valor dessa capa aqui. R$899. Outro celular. Põe pra outro celular. Essa parte eu não gosto. É débito. A gente coloca de masculinê. Ai, meu Deus. Aqui foi no débito, viu, gente? Pra vocês verem. Esquece. A roleta tá pagando. Ah.